Com a gente é o Gaban da Venzo Games e se você está interessado em coins baratas e confiáveis para Playstation ou Xbox, não deixe de comprar conosco. Os detalhes estão todos na descrição abaixo do vídeo e qualquer dúvida é só mandar para o e-mail que está na sua tela. Também lançamos o canal VenzoCraft para vídeos de Minecraft e o link está na descrição abaixo. Então aproveite o vídeo e por favor deixe um joinha que ajuda muito na divulgação do canal. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto